A Lagoa do Saibro, em Ribeirão, deve receber uma verba de 250 mil reais. O recurso faz parte de uma emenda do Ministério do Turismo e a expectativa é que as obras de revitalização do local sejam feitas ainda este ano. Os 250 mil reais foram conseguidos pelo vereador Cícero Gomes. A verba faz parte de uma emenda do deputado federal Baleia Rossi no Ministério do Turismo. O recurso deve sair até o dia 14 deste mês. Depois, a prefeitura precisa deixar disponível no orçamento. Segundo Cícero, o valor vai ajudar a revitalizar a Lagoa do Saibro. Os moradores estão pedindo a urbanização e nós pedimos ao deputado Baleia Rossi para que destinasse uma verba para aquela obra. E ele destinou 250 mil reais que é para fazer o gradil, iluminação e a parte de arborização dentro da Lagoa. O secretário de obras não deu garantias de que o dinheiro seja destinado para a Lagoa. Isso porque, segundo ele, o recurso tem que ser usado em obras relacionadas com o turismo. Por enquanto, a prefeitura ainda analisa o que vai fazer com o valor. Nós temos que ter uma justificativa cabível para que nós possamos utilizá-la. Então, nós temos vários locais que possam ser utilizados, desde a Lagoa do Saibro, Cava do Bosque. Tem alguns locais que pode, ou algum outro parque que tenha essa destinação, essa conotação turística. A Lagoa é um ponto turístico, quer dizer, por isso que saiu da Secretaria do Turismo. Não deixa de ser um ponto importante, uma área de lazer e um ponto turístico. É garantia de que essa verba vai ser destinada para aquele local? Eu imagino que a prefeitura não iria me enganar. E se enganar, só enganaria uma vez. Para quem mora próximo à Lagoa, se o recurso for liberado, já será um bom começo. E vai ajudar na preservação do espaço. Essa verba, 250 mil, é um começo. Mas, assim, o que a gente precisa é de começar. A gente já está na luta faz cinco anos e isso agora, eu acho que vai ser um bem para a população de toda essa área aqui. Mesmo que os 250 mil reais sejam destinados para a Lagoa do Saibro, o valor ainda não vai ser suficiente para cumprir uma promessa antiga do poder público. A criação de um parque para os moradores. Projeto que existe há mais de cinco anos. Dizem que iam fazer passeio para o idoso, iam fazer, por exemplo, academia para as senhoras, para fazer exercício. Mas nada disso foi feito até agora. O que está sendo feito aqui foi circunstâncias de eliminar. De eliminar, eliminar cumprida pelo Ministério Público. A Secretaria do Meio Ambiente tem um grande projeto de um parque, né? E mais necessitaria de investimentos não vultosos. É coisa de três, quatro milhões para se fazer, qualquer parque, porque é uma área, sempre são áreas grandes, né? Os moradores lembram que todas as melhorias conquistadas até agora para a Lagoa do Saibro aconteceram devido à mobilização popular. E eles prometem continuar cobrando o poder público. É uma área, todo mundo sabe, do aquífero Guarani, então isso a gente tem que preservar, tem que respeitar. A Prefeitura, o mínimo que ela poderia fazer conosco é de fazer essa maravilha, para que o povo veja que a Prefeitura tem realmente idoneidade na sua palavra. Cláudia Prates para o Jornal da Clube.